A pressão, a pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do B.O.I. Bancadão de tesouros, Londres e Fias Você está curtindo, tesouros, tesouros e fios Remember, a day was care for each other The night was warm, we were bold and young All around, the wind blows, we would only hold on to the head close A pressão, a pressão, a pressão, it will be to walk to me on A pressão, a pressão, a pressão, it will be to ride me on A maior estrutura reggae do Piauí Lourdes e Dias A maior estrutura reggae do Piauí 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 Lourdes e Dias A maior estrutura reggae Lourdes e Dias A maior estrutura reggae do Piauí 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 Aumenta o som de DJ não pare Se a polícia chega não pare Se a polícia chega não pare A maior estrutura reggae do Piauí 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 A pressão A pressão A pressão A qualidade E a energia E a energia Da melhor potência do Piauí Bang-a once Q A pressão Você está curtindo GD-Zone CD Volume 21 Load CDs Potência Pancadão GD-Zone No comando Frank DJ Sacudindo a massa que que irá Pancadão GD-Zone Lulgis e Dias Potência Pancadão 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 Música Você belong to me, eu belong to you Firing from my heart, burning just for you When you fly away, I belong with you Filar do so hard, what can I do? Você belong to me, eu belong to you Firing from my heart, burning just for you When you're far away, I'll be like with you As feelings are so high, what can I do? Fly like you're doing, like you're high Like you're doing, like you fly Like me do it, like a woman Fly like you're doing, like you're high Like you're doing, like you try Like me do it, like a woman Fly like you're doing, like you're high Like you're doing, like you fly Like me do it, like a woman Fly like you're doing, like you're high Like you're doing, like you're trying Like me do it, like a woman A maior e melhor estrutura reggae do Piauí Está na área O Pancadão G, pessoal A número um no coração da massa regueira Você está cantando G, B, Z, Um C, D, No, I, V A maior estrutura reggae do Piauí Pancadão G, B, Z, Um A maior estrutura reggae do Piauí L 8G O que é isso? 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 Bom dia para o que é isso? O que é isso CD's O reggae é paz, o reggae é amor Por isso eu amo o reggae e por isso que eu dou valor Pancadão Alô DJ, toca o reggae por favor GD Som O reggae é paz, o reggae é amor Eu sou reggae, eu reggae eu sou A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área Pancadão GD Som A número 1 no coração da massa regueira A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área Pancadão GD Som A número 1 no coração da massa regueira Pancadão Londe Cedrias Você está curtindo GD Som CD Volume 21 A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área There's been heart and pain I don't know if I can face it again Can't stop now, I've traveled so far To change this love Bancadão geloso de sevilas 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 It ain't what they call rock'n'roll And the sultans Yeah, the sultans that play creole Se está com de novo Se desol, se desol Creole Se desol, se desol Se desol, se desol, se desol Se desol, se desol Se desol, se desol, se desol Se desol, se desol, se desol Se desol, se desol, se desol, se desol Se desol, se desol, se desol Se desol, se desol, se desol, se desol I want the sultans But I need you stolen away Slowly learnin' that life is okay Stay up to me It's the best Take on me Take me out I'll be the best I'll be the best Load cd's Load cd's Load cd's A pressão A qualidade But just to play my You're all the things I've got to remember You're all the best You're all the best You're all the best I'll be coming for you anyway I just need you on keep морally Ich told me I don't know I would hear you oh businesses I'm not a milli I do, I ought to meet you SH só Same Ice 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 Icei$ Como tu te ama, eu não sei De onde chegaste, nem preguntei Lo único que sei que quero com usted Quedame contigo hasta amanecer Vem meu mamacita, tu cuerpo e carita Pia morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por que anda tan solita Ven, dale, ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme, ahí, ahí, a mí vamos a darle Rumbiando y viviendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Como tu te ama, yo no sé De donde llegaste, nem preguntei Lo único que sei que quiero con usted Quedame contigo hasta amanecer A qualidade A qualidade E a energia da melhor potencia do Piauí Mancarão, CD som A maior estrutura reggae do Piauí Lo dice Dias CD som CD volumen fin Yo me siento a ti Como bailas así Con ese movimiento Mi noticia Me voy acercando hacia ti Y te digo suave el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Me muero por llevarte Como tu te amas, yo no sé De donde llegaste, nem preguntei Lo único que sei que quiero con usted Quedame contigo hasta amanecer Como tu te amas, yo no sé De donde llegaste, nem preguntei Lo único que sei que quiero con usted Quedarme contigo hasta amanecer Pankadeon, CD som Como tu te amas, yo no sé De donde llegaste, nem preguntei Lo único que sei que quiero con usted Quedarme contigo hasta amanecer Pankadeon, CD som N, I, C, K Miki, 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 ya Saga White Black La industria, hein Pankadeon, CD som O comando Frank DJ Sacudiendo a Massa Regueira CD som CD som CD som Pankadeon CD som 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 Porque sexo era fuerte, te bañabas de crema y después de splash Yo tiraba en la cama 25 mil en cash De foto tuya sexy, ya yo tengo un collage Trataba de grabarte pero me chequeaba el flash Me llevo ardendo y extraño tus besos Y aún te recuerdo Me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás Extraño esa forma de besarme y moverse Tu me arruinabas e eu começava a moler-te Toi loco por tocarte, toi loco por comerte Parti a mover o quarto porque sexo era forte Te bañabas de crema, e depois de splash Eu tirava em la cama 25 mil cash De foto tuya sexy, e aí eu tenho collage Tratava de gravarte, pero me choteava o flash E me irei lendo, que estranho tus besos E aún te recuerdo Me siento lonely, 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 lonely Si tu no estás, Zeitraina Esa forma que estranho tus besos E aún te recuerdo Me siento lonely, 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 lonely Si tu no estás, Zeitraina Lourdes C.B.S. Sua família é um suco, só que os animais têm um abraço, acho que a nossa vida é um arrependimento. Lourdes C.B.S. Reclam-se, 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 reclam-se. Reclam-se, 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 reclam-se. Estranho essa forma de pensar em moverte Tu me arruinabas e eu começava a moler Estou louco por tocarte, estou louco por comerte Partíamos no quarto porque o sexo era forte Te bañabas de crema e depois de splash Eu tirava na cama 25 mil cash De fotos tuyas sexys e eu tenho colagem Tratava de gravarte pero me chateava o flash Me llevo ardendo e extraño tus besos E aun te recuerdo Me sinto loli, 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 loli Si tu no estas, me sinto loli, loli, loli Si tu no estas, si tu no estas Si tu no estas Si tu no estas, si, si tu no estas A maior e melhor estrutura reggae do Piauí Que está na área Pancadão GDZ A número 1 do coração da Massa Regueira A pressão, a pressão, a qualidade E a energia da melhor potência do Piauí Pancadão GDZ Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra Ribeira Pupu Ela tá louquinha pra Ribeira Pupu Pucadão libera, libera Pucadão libera Senta de perna aberta Pucadão libera, libera Pucu Pucu Pancadão 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 Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar, uh, uh, uh Então libera, libera, uh, então libera Senta de perna aberta, então libera, libera, uh, 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 uh Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar, uh, uh Ela tá louquinha pra liberar, uh, uh, uh Então libera, libera, uh, uh, então libera Senta de perna aberta, então libera, libera, uh, uh Você está na live, você está com o pancadão G da Sol Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar, uh, 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 uh Ela tá louquinha pra liberar, uh, uh, uh Então libera, libera, uh, então libera Senta de perna aberta, então libera, libera, uh, 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 uh Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar, uh, 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 uh Ela tá louquinha pra liberar, uh, 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 uh Então libera, libera, uh, uh, então libera Senta de perna aberta, então libera, libera, uh, 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 uh Bancadão G da Sol A maior estrutura reggae do P.O.I Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu, ela tá louquinha pra liberar o ful, ela tá louquinha pra liberar o ful, então libera, libera, ful, então libera, senta de perna aberta, então libera, libera, ful, 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 ful Essa mina olhou pra mim pra tu, essa mina olhou pra mim pra tu, ela tá louquinha pra liberar o ful, ela tá louquinha pra liberar o ful Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto